Ouvir 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 Que assim como eu faço é que é Prepara Maria que assim como eu faço é que é Não vai ganhar portuguesa, com o armório usa a bomba mais os pratos Tem que se ter a certeza, se ter a tarde os sapatos Se o mestre manda virar, todo o rancho no seu pé logo girou E sem dizer nada ao par, quando um virou, outro virou Vai de roda agora, cada quarto o seu par, vai o que vai pela porta fora Vai quem vier para namorar, cada um com a sua, que ninguém me troca o passo Vai o que vai para o olho da rua, vai quem volta-te ao compasso A alegria e respeito, no bailinho cada as nossas rumarias Participar ao sujeito, de pensar em avarias Às vezes o mestre pita, para chamar a atenção cada rapazes E há um tipo a quem grita, oh Chico olha o que fazes Vai de roda agora, cada quarto o seu par, vai o que vai pela porta fora Ai, quem vier para namorar, cada um com a sua, que ninguém me troca o passo Ai, quem vai para o olho da rua, ai, quem volta-te ao compasso Vai de roda agora, cada quarto o seu par, vai o que vai pela porta fora Ai, quem vier para namorar, cada um com a sua, que ninguém me troca o passo Ai, quem vai para o olho da rua, ai, quem volta-te ao compasso Ai, quem vai para o olho da rua, ai, quem volta-te ao compasso